Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá. No vídeo de hoje mais uma disputa emocionante. Não acorde a vovó Noel. Produção, dá oi para os amiguinhos de casa, produção. Você gosta da mamãe Noel? Não pode deixar ela nervosa, senão você terá uma surpresa. Estamos na época do Natal, ela está com sono. Presta atenção que a Tia Flá vai explicar a roleta do jogo, produção. Se a seta cair nesse roxinho com a seta para as bolachinhas, você devolve, está colocando de volta na bandeja a seta. E aperta o botão uma vez, que é a quantidade que estiver aqui. No verde, aqui a seta está da bandeja para o número. Então, você tira da bandeja duas bolachas e aperta o botão duas vezes. Se cair aqui, passou a vez. Ou se cair aqui, eu pego uma bolachinha do produção ou ele pega a minha bolacha. O vencedor é quem conseguir juntar uma bolachinha de cada. São quatro tipos diferentes. Tem pretzel, tem bolachinha recheada amarela, bolachinha recheada azul e a bolacha recheada vermelha. Entendeu, produção? Eu estou com muito medo desse jogo. Nossa, a bandeja... Peraí. Vamos ajeitar a vovó. Tchau, vovó! Ih, a vovó está com a boca meio frouxa, produção. Ela não fecha tudo na busca. A vovó noel já aposentou. O que ela quer é sossego. Ficar na poltrona comendo suas bolachinhas e assistir no TV cochilando. Não acorda, vovó noel, produção. Eu estou com medo. Quem começa? É? Produção quer começar. Tira da bandeja uma bolacha e aperta o botão uma vez. Não! Vira pra você! Já vai começar, produção. Ih, caiu aqui! Eu pego a bolachinha da produção. Obrigada! Pega uma bolacha e aperta uma vez. De novo. Não! Vira pra você! Ih, hi, hi, hi. Pego duas bolachinhas e preciso apertar o botão duas vezes. Uma. Não pode acordar a vovó noel. Duas. Um, dois. Ai, que nervoso. Quem tá torcendo pra Tia Flá? É! Quem tá torcendo pra produção? Uhul! Produção, tira um da bandeja e aperta o botão uma vez. Uhul! 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 Ih, que susto! Achei que eu não tivesse acordado. Passei a vez! Uhul! Tira três bolachas e aperta três vezes. Nossa! Uma. Duas. Três bolachas. Peraí. Se ela não acordar, você ganha. Porque você já tem uma de cada. Aperta três vezes. Virado pra você. Você vai perder! 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 Você vai... Perder! Cadê a dentadura da vovó noel? Cadê a dentadura dela, produção? Perdida no colo dela. Acordou! Nossa! A dentadura dela voou aqui no colo. Nossa! Produção! Que susto! Quase que a dentadura cai nas bolachas. Devolve tudo. Ai, meu coração, amiguinhos! Ah, o meu não devolve. Produção que acordou a vovó noel, então ele perde tudo. Tia Flá continua. Ih, se eu conseguir um pretzel, eu ganho. A vovó é minha amiga! A vovó noel! Ela está espiando. Não está totalmente dormindo. Pego duas pretzel, uma. Agora eu posso pegar qualquer um, já tenho os quatro. Ai, meu coração. Preciso apertar duas vezes. Uma. Duas! Ganhei! Primeira rodada, Tia Flávio, saiu bem. Ó. Uma bolachinha de cada. E a vovó não acordou. Vamos devolver aqui tudo. Ui! Estou tremendo e suando. Vai! Pega duas! Ninguém precisou colocar de volta. Duas. Aperta duas vezes. Um. Dois. Para de virar pra mim, produção. Eu não quero que a dentadura voe em mim. Opa! Bateu na minha unha. Preciso pegar três e apertar três vezes. Um. Dois. Será que ela acorda só de pegar, produção? Não, né? Três. Agora eu preciso apertar três vezes. Um. Dois. Três! A vovó é minha amiga. A vovó Noel. Ixi, foi na metade. Pega duas bolachas e aperta duas vezes. Uma. Duas. Se a vovó não acordar, produção ganha. Ele já tem todas as bolachas. Eu não consegui nem contar. Credo. A dentadura caiu dentro da bandeja de bolacha. Dois a zero, patia-fá, produção. Você precisa recuperar. Pera aí. Tempo. As bolachinhas caíram no chão. Colocar a vovó. Opa, tem que colocar os dentinhos na vovó. Aí. Pronto. Vai dormir. Você que devolve tudo. Eu continuo com os meus três. Vou dar uma chance pra produção. Vamos devolver tudo. Dê uma chance pra produção. Tá zero a zero aqui de bolacha. Ó, e você quer ficar me dando bolacha, produção. Minha vez. Já. E deu. Tiro duas bolachas e aperto duas vezes. Uma. Duas. E aperto duas vezes. Uma. Ai, duas. Ai, que nervoso. Vai, produção. Aperta uma vez e pega uma bolachinha. Pretzel. Ih, que nervoso. Ai. Pula a vez, pula. Não, eu devolvo três bolachas. Caiu no... Ah, mexeu, mas tinha caído aqui no roxo. Eu devolvo três bolachas e aperto três vezes. Eu só tenho duas bolachas. Ai, meu coração já tá disparado, produção. Eu não posso só devolver? Ui. U. Ai. Conta você, produção. Eu não consigo contar. Ai, que medo. Ai, eu não acredito, vovó Noel. Ai, perdi. Preciso respirar um pouco, amiguinhos. Vovó Noel. Segura pelo menos a sua dentadura. Produção não colocou nem o dentinho dela direito, coitadinha. Calma, produção. Fecha o olho. Vovó não quer fechar todo o olho. Ela quer saber quem é que tá pegando as bolachinhas. Devolve três também. Devolve três também. Ele caiu no mesmo lugar que eu. Um, dois... Ai, vai devagar. Eu tô com medo. Pega uma bolacha e aperta uma vez. Ai, caiu no verdinho. Pega duas bolachas e aperta duas vezes. Um. Ai, vai. Ai, vai. Que nervoso. Tô suando. Pego uma bolacha e aperto uma vez. Peguei uma bolacha. Ai, pronto. Ixi, devolve três e aperta três vezes. Produção vai perder. Pera aí, produção. Se produção, três. Se produção, três. Se produção, três. Se produção, três. Ele nem esperou explicar. Eu ia falar. Se produção, perder. Ah, não. Eu não ganhei. Eu não tenho quatro ainda. Ai, eu pensei que eu já fosse ganhar. Você esqueceu de colocar a dentadura dela, produção. Deixa fora agora. Deixa ela sem a dentadura. Ela já dormiu, não vai acordar. Amiguinhos, olha onde ele colocou a dentadura. Ela já fechou a boca e não cabe mais. No queixo. Parece fine. Fine dentadura. Passei a vez, não acredito. Pega duas bolachas e aperta duas vezes. Uma. Duas. Vai. Tá igual. Um. Ai, meu coração. Ai, que medo. Meio. Três. Não, eu pego três bolachas. Azul. Amarela. Só que eu preciso apertar três vezes. Se a vovó não acordar, eu ganhei. Ai, acaba o jogo, produção. Um. Dois. Três. Eu ganhei. Não, para, produção. Coloca os dentinhos da vovó noel, coitadinha. Ganhei. Ela acordou, mas não tem problema. Tia Flá conseguiu juntar quatro tipos de bolachas diferentes e ganhei. Lembrando a todos, amiguinhos de casa, que hoje a produção perdeu, mas não tem problema. É só um jogo. E o mais importante é a gente se divertir. Não se esqueçam do seu like e compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos. Feliz Natal. Tchau, amiguinhos. Um cada. Tchau, amiguinhos.